De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Tudo quanto sumiu Como o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava ver Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não, 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 não Não, não, não Não, não Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Estou feliz Agora não vai Emboração Não, 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 não Não, não vai embora Não, não vai embora Não, 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 não. Não, não vai embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não vai embora, não vai embora, não vai louvar Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade Não vai embora, não vai louvar Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade O que é isso?